Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Que boa cara vem quebrar a minha cama, que boa cara vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Que boa cara vem quebrar a minha cama, que boa cara vem quebrar a minha cama Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não Que boa cara vem quebrar a minha cama, que boa cara vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Que boa cara vem quebrar a minha cama, que boa cara vem quebrar a minha cama De novo Alô meu parceiro, Júnior Magnata, tamo junto hein E o contato é 779-9935-0606 MT Record, gravando tudo A batida envolvente do seu coração Ali são CDs, é potência Meu pedaço de pecado, de corpo ao lado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar a seu lado, falar no ouvido Que você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse paquete feliz de verdade Vem matar logo de beijo, quando eu te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no mel Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no mel Alô, varando frango, tamo junto, hein Alô, GT CDs, Vitor CDs Meu parceiro, Clayton Music, tamo junto, hein Meu pedaço de pecado, de corpo ao lado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar a seu lado, falar no ouvido Que você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse paquete feliz de verdade Vem matar logo de beijo, quando eu te vejo acabou com a saudade Alisson, CD CDs, manda um gostei Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no mel Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no mel I love, empregadeira A batida envolvente do seu coração MT Records, gravando tudo Alisson, CD CDs Tch, 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 tch Alô, vive em recadeira A batida envolvente do seu coração Alô, Christian Bell, estourado Não me reconheci quando te vi pessoalmente Alguma coisa aconteceu entre a gente Foi mais do que tesão É coisa do coração Porque eu tô querendo mais Porque na cama é bom demais Ser só seu é meu desejo Sem você eu não me vejo nunca mais Eu quero ser o principal motivo desse teu sorriso Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro E esquecer o escondido Namora comigo Namora comigo Alô, João Pedro, CD CDs Conquisa, CD CDs Henrique, divulgações Tamo junto, hein? Não me reconheci quando te vi pessoalmente Alguma coisa aconteceu entre a gente Foi mais do que tesão É coisa do coração Porque eu tô querendo mais Porque na cama é bom demais Ser só seu é meu desejo Sem você eu não me vejo nunca mais Eu quero ser o principal motivo desse teu sorriso Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro E esquecer o escondido Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro A batida envolvente do seu coração Namora comigo Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro Eu quero te assumir pro mundo inteiro